Não, você não tá entendendo nada, seu liberalzinho! A gente que é o poder centralizado na mão do Dom Pedro II! Quem não tá entendendo é você, seu conservadorzinho! Vocês são o maior puxa-saco do rei, isso sim! Ô, 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 parou com essa maracuta aí, os dois! Partido Conservador e Partido Liberal! Vocês são chatos pra cacete, hein, cara? É, mas nós conservadores queremos governar do nosso jeito! É, e nós liberais queremos governar do nosso jeito! Ó, eu não quero saber não! Vamos fazer o seguinte pra não ter chororô! Cada um de vocês vai ter a chance pra furtar o país do jeito que vocês quiserem! Agora a gente vai revezar essa birosca, firmão! É, não é, não é, acho que dá bem! A gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouco de vocês! Caraca, Pedrão! Já chegou lhe botando o ódio na casa sim? Tá podendo, hein? Ah, esses conservador e liberal aí é tudo farinha do mesmo saco, Antônio! É, mas você sabe que o poder mediador ainda é teu, né? Quem manda aqui ainda é tu! Claro que eu sei disso, né, Antônio? Você acha que eu vou deixar o poder na mão desses malucos? Deixa eles aí achar que mandem alguma coisa! Essa jossa aí já tá tudo é do avesso mesmo! Aí, meu conselheiro! Se liga só, cara! É o seguinte, tô precisando de uma morena pra casar! Sabe como é que é, né? Passar o reinado adiante! O que você tem pra mim aí? Pô, casar, meu rei, é que é um problema isso, né? Porque, pô, vamos combinar, né? O seu pai era o maior pulador de cerca, né, cara? E aí fica meio difícil, porque as famílias não tão muito afim de tomar chifre! Pô, não é possível, cara! Tem que ter alguém que queira! Eu não posso ficar sozinho! Ó, tem uma pretendente aqui! Vê o que o senhor acha! Minha nossa, que pitelzinho, meu conselheiro! Pode marcar o dente, rapaz! Beleza então, meu rei, mas ó, sem essa de ficar metendo chifre na mina, hein? É claro, pô, eu jamais faria isso! Então, beleza, vou só mudar o cenário aqui! Que entra a consagrada Tereza Cristina de Bourbon! E aí, meu gostoso! Acho que eu não preciso explicar isso aqui, não, né? Boas notícias, meu rei! Nosso mercado de café está disparado! Os novos imigrantes que estão chegando estão nos dando muitos e muitos dinheiros! Caraca, meu barão, eu nunca vi tanta grana assim, cara! O que você acha disso, meu conselheiro? É, estamos ganhando uma grana aí, mas na verdade quem está ganhando dinheiro são os barões, né? Que graças à lei de terras, os imigrantes que estão chegando no Brasil não estão conseguindo comprar terra nenhuma! Quer dizer, nem os brasileiros estão conseguindo comprar terra! Só quem é barão que realmente está conseguindo! Ah, mas isso significa mais mão de obra para os nossos latifúndios? Isso é ótimo! É, mão de obra, mas essa mão de obra aí também tem outro nome, né? A gente chama de escravo! Pleno 1850, ano da tecnologia, e nós ainda nessa de escravidão? Ah, não! Tem que acabar com esse negócio aí de uma vez! Calma aí, meu rei! Pra quem aprensa? Eusébio de Queiroz? Por que que tu tá preto e branco? Ah, não encontraram uma foto minha colorida! Mas isso não vem ao caso, meu rei! Nós não podemos abolir a escravidão assim logo de cara! Ué, como assim? É, tem que ser uma coisa mais gradativa, mais orgânica! Os escravos podem esperar mais um pouquinho! Ah, e se de repente proibíssemos o tráfico negreiro? Talvez isso resolveria muita coisa! É, por mim tudo bem! Desde que não sejamos os últimos a abolir a escravidão... Algum tempo depois, em terras paraguaias... Senhor Dictador! Senhor Dictador! Dictador é a perra que te deu à luz! Já te disse que eu sou um presidente vitalício! O gran Solano Lopes! Sim, senhor Dictador Lopes, mas eu trago malas notícias da guerra civil de Uruguai! Brasil está ajudando a os colorados! O que? Brasil se atreve a desafiar ao gran Solano Lopes! E Brasil tem uma aliança forte, senhor! A triple aliança está formada por Brasil, Argentina e Uruguai! Em este caso, tenho a ideia que é a melhor ideia de todas as ideias paraguaias! Meu amigo, prepara-te! Vamos invadir ao Brasil!